Olá pessoas do bem, eu sou a Rita Vruti do Bazar Ritz e vou explicar pra vocês porque eu fiquei dois meses afastada. Então, eu tenho muito problema renal, assim de pedra nos rins na realidade, eu já operei mais de 20 vezes. Então eu operei agora em outubro do ano passado, eu tive uma obstrução renal, então coloquei um duplo J, fiquei até novembro. Quando chegou em novembro, coloquei novamente, tirei aquele duplo J, coloquei outro, tiraram uma pedra, quebraram e tal. Tudo bem, coloquei outro duplo J, fiquei mais uns dias, fiquei até janeiro. Quando chegou em janeiro, eu tirei aquele duplo J, coloquei um duplo J extensível, que é colocado na uretra, só que ele fica com um fiozinho pra fora. Tudo bem, quando chegou aí, eu coloquei, eu operei dia 11, dia 17 mais ou menos, eu tirei de manhã, esse quando fica esse fiozinho, a gente tira no próprio consultório. Então, tirei lá no consultório, era um sábado de manhã, tirei, o médico falou, olha, qualquer coisa que você tiver, você vai no pronto-socorro, qualquer alteração. Falei, tudo bem, doutora, tá ótimo, já, tô tão habituada, não é que você não se habitua, mas você, sei lá, tá acostumada, vai, você sabe mais ou menos como é que funciona esse negócio. Tá bom, tirei, fiz as coisas que tinha que fazer, trabalhei, normal e tal. No domingo também, tava normal, fiz tudo que tinha que fazer. Quando chegou depois do almoço, eu fui assistir um filme, eu e meu marido, ela não é aqui em casa mesmo, mas eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, eu comecei a sentir uma dormência nas mãos, um formigamento nas mãos e nas pernas. Mas aquilo começou a me incomodar demais, assim, comecei, eu comecei a ficar muito estranho, muito forte, eu comecei a me sentir, assim, eu queria me incomodar, parece que eu comecei a sentir, assim, um mal-estar, uma, eu comecei a ficar um pouco atordoada. Daí, falei pro meu marido, falei, não, isso não tá normal, eu acho melhor a gente ir no pronto-socorro e comecei a ficar, assim, angustiada, sabe, angustiada e um pouco de falta de ar e tal. Nós fomos ao pronto-socorro, cheguei lá, falei, que parece que eu, eu falei assim, olha, eu acho que eu, eu tive um pouco, assim, achei que eu estava febril, comecei com essa, eu expliquei o que eu estava sentindo, aí e tal, passei no médico, mas ele falou, não, você tá tendo uma crise de ansiedade. Falei, doutor, mas é estranho, porque eu não tô ansiosa pra nada, eu tirei ontem o duplo J, né, não tô ansiosa. Não, isso é uma crise de ansiedade. Me passou a medicação e me mandou pra casa, vim embora pra casa. Quando chegou a noite, gente, eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, mal-estar, assim, uma coisa horrível, assim, sabe, uma fraqueza, aí comecei, parece que eu comecei, assim, a delirar alguma coisa. Eu fiquei muito estranha, muito estranha, toda hora que ele ia ao banheiro e meu marido junto comigo e numa das vezes, quando nós fomos que eu voltei, meu marido disse que eu desmaiei, desmaiei, assim, que eu cheguei, ajoelhei, no meio do caminho, né, ele disse que eu desmaiei, ele não me aguentou, nós ficamos ajoelhados, tal, ele me fazendo voltar, tudo, me chamando, tal. Aí, sabe, aquela agonia, aquela agonia até chegar de manhã cedo, aí nós, eles falam, não vamos, vamos pro pronto-socorro. Voltamos pro pronto-socorro. Aí, lá, eles me passei na triagem novamente e passei pela médica, a médica me examinou, dali já fui para a emergência, eles já me puseram na emergência e de lá, aquela coisa, já via aquela correria, aquele negócio, já me puseram um acesso central que eles falam, aqui, né. E daí, gente, já chamaram meu marido e me informaram que eu ia ser internada na UTI, porque eu estava com uma septicemia, eu estava com uma infecção generalizada e eu ia para a UTI. E aí, gente, olha, vocês não tem noção da correria que foi, eu fui para, realmente, eu fui para a UTI, eu cheguei, fui transferida, porque eu tinha ido para uma unidade, eu tenho a Prevent Senior, fui para uma unidade, daí eles me transferiram para outra. E uma correria, assim, uma coisa, assim, louca mesmo e eu fui para, eu cheguei lá e isso, isso eu só fui saber depois, né, depois que a médica me falou, que quando eu cheguei, ela falou que faltou muito pouco para eles não terem que me reanimar e me entubar, porque eu cheguei muito mal e eu cheguei com um choque séptico, porque isso daí eu estava com a pressão muito baixa, eu estava com a respiração também e resultado, eu fiquei oito dias na UTI, gente, essa bactéria caiu no sistema sanguíneo, né, ela se alojou no meu rim, porque, claro, ela estava ali, a médica disse que quando eles tiraram esse duplo J, ela já devia estar ali no meu rim, essa bactéria, então, ela implodiu, então, pronto, ela caiu no sangue, né, aí ela falou, ela já estava ali no rim, deu aquela infecção e também uma foi, e eu estava com a imunidade muito baixa, ela foi e se alojou no pulmão, então, eu também tive uma pneumonia. Então, quer dizer, tinha essas duas bactérias, tinha que tomar dois tipos de antibiótico para combater essas duas infecções, né, então, eu tomei antibióticos muito fortes, eu fiquei com a boca toda machucada, mas, graças a Deus, olha, Deus é muito bom, Deus me deu realmente uma chance, uma segunda oportunidade de vida, e assim, minha família foi muito importante, porque esteve muito presente comigo, me dando muita força, assim, as orações também das pessoas, dos meus amigos, dos meus parentes, eu agradeço demais, mas, se não fosse isso, gente, realmente, eu sei lá, meu marido sempre, quando ia nas visitas, ele falava, não desiste, não desiste, e olha, porque, gente, é uma luta, realmente, realmente, é uma luta, assim, diária, diária, você lá na UTI, porque é muito triste, quando você está, assim, consciente, você vê, você vê, sabe, lá, o dia a dia da UTI, é muito duro, então, eu agradeço, sabe, todos os dias, agora, que eu, que eu acordo, eu agradeço a Deus, por ter me dado uma nova chance de vida, todos os dias, eu agradeço, por estar viva, e eu agradeço, o que eu tirei dessa, dessa, o que eu tirei de lição, foi o seguinte, que a gente tem que ser humilde, mas, antes disso, eu quero deixar um alerta aqui, um alerta, porque, se eu, se o médico, o primeiro médico, eu não estava com uma crise de ansiedade, gente, eu já estava com um início de uma infecção, então, se eu estivesse, se naquele primeiro médico, eu estivesse, ele tivesse me alertado, ou se ele tivesse visto, que eu estava, estava já com anemia, com, perdão, com infecção, eu não teria chegado a esse ponto, de pegar uma septicemia, eu não teria, sabe, se tivesse ali, já tomado, o antibiótico, já tivesse tomado, não sei, as devidas, medidas de, de precaução, as, as medidas necessárias, eu não teria, eu teria ganhado, meio dia, sei lá, não sei quantas horas, eu teria ganhado, para não chegar, a, ao ponto que cheguei, de ter que internar com uma septicemia, então, fica aqui um alerta, porque, uma infecção urinária, ela é, assim, pessoa idosa, ela é muito rápida, muito rápida, muito rápida, e a infecção urinária, é, no idoso, ela mata, gente, mata, por isso que eu digo, eu tive uma segunda chance, de vida, agradeço a Deus, todos os dias, por isso, e a, e a lição que eu tirei disso tudo, é que a gente tem que ser humilde, gente, porque a gente não é nada, você, 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 quando você fica doente, quando você perde a saúde, você vê que você, gente, você tem que agradecer, você tem que, sabe, ser humilde, você tem que, por graça, ser uma pessoa melhor, não adianta você ter aquele orgulho, eu, sabe, ter aquela soberba, a gente não adianta de nada, nós temos que ser uma pessoa, temos que ser sempre melhores, temos que ser pessoas boas, é isso que fica aqui, pra, o que eu posso dizer pra vocês, e olha, agradecer, agradecer sempre a Deus, agradecer a família, porque, gente, isso tudo é que a gente pode ter, o que a gente pode ter de melhor na vida da gente, gente, eu já fiquei oito dias na UTI, eu fiquei depois mais cinco dias no quarto, depois eu fiquei mais, vim pra casa, fiquei mais três dias com home care, tomando antibiótico na veia, foi dura a minha batalha, gente, mas olha, vou dizer uma coisa pra vocês, eu tive muito medo de morrer, tive, verdade, eu tive muito medo de morrer, mas eu não desisti nem um dia, nem um minuto, todos os dias eu falava, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pra minhas coisas, eu vou voltar a fazer meu crochê, que eu tanto gosto, vou voltar a trabalhar, vou voltar pra ajudar meus filhos, dias, nunca eu desisti, então, isso que eu falo pra vocês, não desistam nunca, eu falava, gente, em voz alta, as coisas lá na UTI, pra eu mesma escutar, pra eu mesma crer, que eu queria mesmo voltar a fazer minhas coisas, então, gente, olha, depois disso, eu saí do hospital dia 3 de fevereiro, eu só fui ter alta da médica dia 15 de março, tá, só dia 15 de março, e assim mesmo, olha, vou voltar a trabalhar só amanhã, depois, olha, hoje é dia 31 de março, que é a Páscoa, né, o dia da ressurreição de Jesus, então, eu vou aproveitar essa data pra poder voltar também, assim, aproveitar pra ressurgir, pra renascer, pra minha vida nova, digamos assim, e eu vou voltar aí pra poder fazer as coisas que eu tanto amo. Então, gente, olha, deixo aqui meu muito obrigado pra vocês que torceram por mim, que me ajudaram, que rezaram por mim, que torceram por mim, tá, eu sou de volta, graças a Deus, realmente agradeço a todos novamente, a minha família, aos meus amigos, a todos, muito obrigada, e olha, não esqueçam, agradeçam sempre a Deus, eu agradeço a Nossa Senhora da Candelária pela intercessão, a Nossa Senhora Aparecida, não posso deixar de agradecer, tá, então, muito obrigada, e agora fica aqui o alerta, hein, gente, cuidado, cuidado com essas infecções urinárias, são muito perigosas, tomem bastante água e qualquer coisa diferente, gente, na dúvida, eu sempre falo isso, na dúvida, vá ao pronto-socorro, procurem ajuda, tá bom? Muito obrigada, gente, fiquem todos com Deus, e que Deus nos abençoe e nos guarde.